Aí tirou no seco Lateral Foi o combate do lateral Houve desvio Olha aí, contra-ataque Ah, mas o zagueiro jogando debaixo das traves Olha aí, tirou no seco Vai diminuir E foi gol contra 3x2 Derrubaram até minha garrafa Foi gol aí não? Vai, tu vai Vai, tu cheira gol Sai com o bala e tudo E se precipitou no oriopéu para os companheiros Deixa eu ver agora Agora sim Ah, mas 3x2 não resolve Tem que passar mais um Tem que passar mais um 3x2 não resolve Parou, ei, ei, parou Ei, 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 tu deve ser mocinha Tu deve ser mocinha, meu amigo Bate à volta Mas, bate à volta Hoje tu tá, hoje tu tá, hoje tu tá, hoje tu tá, tu tá azedo hoje Hoje tu tá azedo Tiro de metade Hoje o Gabriel tá azedo Gabriel tá azedo Ele diz que pra ele todo mundo é ruim Bora, Carlito Esteve Vai pra cima, meu amigo Ganha a linha de fronteira, a gente sozinho pedindo bola Vai, saiu não, vai Vai, tem gente aqui que tá todo pra levantar a plaquinha Olha, limpou um, limpou dois Mas não limpa o terceiro Sempre parou no terceiro, chegamos e se limpava até cinco Saiu da pancada Marcação de três Marcação de quatro Agora o cordão tá aqui Marcação de quatro Agora marcação de quatro de novo Marcação de quatro, agora sai que é pro time de vermelho Armou o corto-ataque Mas só um não resolve Só um não resolve Tem que soltar Se não soltar, não faz Balcantou Vai, lenda a vantagem Sai com o maletudo Tiro de metade O jogo segue Bora, levanta a plaquinha Levanta, homem Levanta Tá indo a biqueira, é? Gabriel Olha, ó Olha o Líbero Ele não sai do gol Ele não sai do gol, não Ele não sai do gol Sim, eu tô vendo aí Lateral Levanta O homem tá aí com preguiça Tinha um menino aqui que dizia que não via porque tava com preguiça Arma o contra-ataque Deixa eu cronometrar o tempo aqui Tá faltando quatro minutos pra vocês Saiu Saiu Tocou Tocou Mas não chega Faz o lançamento, Gabriel O time de azul tá jogando com o jogador a menos Olha, olha, olha Vai, segue Deixa, deixa Deixa Deixa, vai querer gol do Gabigol Só leva Ei, pode não Pode não Não, não, não Vai ser na próxima vai Não Ia ser Mas eu vou dar esse gol pro Gabriel Não pra você Eu vou dar gol pro Gabigol Ladrão de gol Ladrão de gol Ladrão Ladrão Ladrão, eu vou dar esse gol pro Gabriel Porque você Porque o gol não foi Porque chutou não foi ele Não, tá acabando Tá fazendo quatro minutos Eu vou dar gol pro Gabriel Porque você não chutou Porque chutou foi ele Vai, segue, tá faltando Tá faltando 3 minutos Tá faltando 3 minutos pra começar o coletivo Olha aí, vai pedir música Vai pedir música, deixa eu ver Ah, mas tá mais sozinho contra a marcação de 3 Aí o outro passou, ó O líbero É o estilo retarde o jogo Olha, foi gol Gol, gol, esse aí valeu Esse aí valeu, tá quanto? Agora tá empatado Não, não, não Tá quanto? 4x3 é? 4x3 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 4x3, se não segurar o resultado, pega 5x3 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 5x3